A professora Ana, como eu já disse, ela é de Boa Bahia, ela está morando em São Paulo há quatro anos, ela é formada em Letra, pós-graduada em Língua Portuguesa e Literatura, pela Faculdade aqui de Belém, SESVASP, né, também me formei lá, professora. Ela é poetisa por hobby e necessidade de alma, olha como ela é poética. E aí ela trabalha na Escola EAG, na Zona Sul de São Paulo, que a gente manda um super abraço para todos que fazem escola, e ela agradece a participação da professora Ana. Então, professora, eu vou lhe chamar nesse momento, depois que a professora Maria Ribeiro, vou procurar aqui o nome dela, que ela mandou aqui para mim, depois que a professora Maria Ribeiro conseguir entrar, a gente faz a inversão, tá? Eu chamo a professora Maria Ribeiro. A gente está entrando, a Ana Araújo, tá?